que o Espírito de Deus possa te abrir os olhos. Quando o anjo visitou Abraão, foi para mudar Abraão e Sara. O mesmo anjo tem nos visitado. O perfeito Cristo veio para levar a igreja à perfeição, para mudança de corpos. Ela vem subindo de fé em fé e de glória em glória. Olha a era em que estamos. Não estamos mais seguindo obras mortas, que não têm mais poder. O que é uma obra morta? É aquilo que eu posso fazer. Aquilo que eu posso fazer com o meu esforço é uma obra morta. Mas Paulo fala, prosseguimos até a perfeição. A perfeição é Cristo? Paulo profetizou a era pentecostal, a restauração dos dons. Mas ele disse, essa era vai dar lugar a outra era. A era da pedra de coroa, a pedra angular, a cabeça, agora o amor de Deus, a caridade, a perfeição, Cristo agora, para envolver a igreja. Isso é algo tremendo? Quando Jesus Cristo, a cabeça, levantou-se, no livro de Mateus, Lucas diz isso, todo o corpo do Velho Testamento, de Adão ao ladrão da cruz, saiu atrás dele, deixando as sepulturas vazias. Essa é a Bíblia. Jesus não foi com uma pá abrir túmulos, mas quando a cabeça levantou, o corpo saiu atrás dele. A mesma coisa agora, a cabeça tem descido, Cristo, para tirar primeiro as primícias da sepultura religiosa. Sai dela, povo meu! Veja, o mesmo Jesus, que vai lá agora no túmulo de Lázaro, chamando Lázaro para fora. Agora, o que temos lá? Temos Marta e Maria, a igreja viva. Temos a presença de Jesus Cristo. Veja, nós os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem. Então, a igreja viva. Veja, chamando agora a outra parte da família, que está na sepultura. Porque eles, sem nós, não serão aperfeiçoados, diz a Bíblia. Então, veja, Marta e Maria. Veja, o mestre está aqui e te chama. Jesus tem descido. É ele mesmo, em carne humana. Porque a profecia dizia que Deus desceria atrás de um véu de peles. Ô irmão, desarme o seu guarda-chuva, como diz o profeta. Solte o seu sobretudo. Abra ele. Deixe o seu coração agora ouvir. A profecia dizia que o sumo sacerdote entraria atrás do véu, no dia 10 do mês 7, para colocar o sangue em cima do propiciatório. Veja, o que é esse véu? Lá atrás era pele de animais. Mas Jesus abre este véu de alto a baixo. Deus abre o véu de alto a baixo para mostrar que o caminho estava aberto agora. Que a igreja poderia entrar atrás do véu. Então, nosso sumo sacerdote entra atrás do véu. Veja, através da mensagem de Apocalipse, 10, verso 7. Para entrar atrás do véu e aplicar o sangue em cima do propiciatório, para que Deus possa descer e habitar atrás do véu. Não mais peles de animais, agora peles humanas. Essa é a mensagem. Por isso ele prega o desvelar de Deus, o poderoso conquistador, Cristo, o mistério de Deus revelado. Ele prega a mensagem véu adentro, ou se quiser, por que é tão difícil viver a vida cristã? É a mesma mensagem. Mostrando que a igreja agora é chamada além do véu. Ficar fora do véu agora é morte. Prossegamos até a perfeição. O que é a perfeição? Cristo agora, atrás de peles humanas. O Espírito Santo, aplicado no lugar secreto, onde está o sangue agora, a vida. E o poder vivificador que manteve o maná fresco. O poder vivificador que vivificou a vara de arão. O poder vivificador que vem agora para escrever a palavra em nossos corações, nesse novo pacto, nesse novo concerto de Hebreus, capítulo 8. Portanto, irmão, que o Espírito de Deus possa abrir o teu entendimento. Para você ver que isso não é algo que nós estamos fabricando, está bem diante de nós. Temos as evidências, temos as fotografias, temos as mensagens. Que Deus possa abrir o teu entendimento. Então, veja, em Hebreus, capítulo 6, verso 1 e 2, onde eu quero tomar a escritura dessa noite, para nós meditarmos um pouquinho, já que nós estamos em casa. É hora para você estar agora ao redor da palavra, com sua caneta e seu papel na mão, com a escritura, para anotar e meditar. João estava comendo o livro. Você agora está aí, comendo o cordeiro, com a porta fechada, sua família ao seu redor, todos em temor, em expectativa, com os sapatos nos pés, com toda a armadura vestida, capacete da salvação, os lombos cingidos com a verdade, o escudo da fé, a espada do Espírito. Sim, o capacete da salvação. Veja agora, apressadamente, você tem uma hora para que você possa ler os livros com pressa e agora. Aprece, vamos, experte, levanta-te diante dos mortos e Deus te iluminará. Então, veja a Bíblia. Pelo que deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo. Então, nós não estamos mais agora num tempo de pregar coisas rudimentares, sobre doutrina, de que Deus não é três pessoas, de que Ele é o único e verdadeiro Deus, de que Ele é o Logos. Todas essas coisas já foram pregadas. Nós sabemos que o Emmanuel, Deus conosco, é Jesus Cristo, o verbo. Jesus disse, Pai, revelei o teu nome aos homens. E os discípulos batizaram a igreja em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Os discípulos não criam numa tridade, eles criam no único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Por isso, o apóstolo São Paulo, depois que ele foi derrubado do cavalo, veja aquela luz que o encontrou no caminho para Damasco. Ele estava lá para prender, para desfazer aquilo que ele chamava de seita. Veja, a verdadeira igreja era chamada de seita. Amém? Isso é o que nos chamam hoje de seita. Não importa o que as pessoas dizem, a verdade é que nós somos a igreja do Deus vivo, não de um Deus histórico, não de uma denominação de 500 anos atrás, 600, 700, e aí vai. Mas o corpo vivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E aquela luz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas, agora, talvez você nunca parou para pensar, como é que ele podia ser um homem e, ao mesmo tempo, ser uma luz? Você já pensou sobre isso? Saulo segurou as roupas dos homens que apedrejaram Estevão. E Saulo ouviu Estevão orando e dizendo que ele viu a Jesus Cristo. De pé, à destra da majestade, um homem. Ali estava Jesus. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Se todo poder lhe foi dado no céu, então no céu não tem mais ninguém com poder. Nem na terra, nem debaixo da terra. Todo poder está sobre ele. Veja, ele agora está tomando o seu próprio reino e sentando-se em seu trono. Hoje, o trono de Deus é o seu coração e o meu coração. Mas, logo, ele vai sentar-se no trono de Davi, que é o seu trono. Davi esperava que um filho seu se sentasse com o trono. Essa é a profecia. E, no milênio, ele sentará em seu próprio trono. Ali estará, agora, rei e rainha, governando por mil anos. Quem são os súditos? Os 144 mil. Eles rejeitaram o rei no tempo de sua primeira vinda. Mas, agora, eles vão se curvar para a verdade de que Jesus Cristo é o filho de Davi. Jesus Cristo é o rei. E eles vão se curvar ao rei no milênio como súditos para servir o rei e a rainha nessa tremenda lua de merro de mil anos. Você já imaginou? Que coisa tremenda. No sábado, na festa dos tabernáculos. Que coisa gloriosa. Que tempo maravilhoso. Veja, redenção em plenitude e regozijo. Muito em breve. Que Deus possa te ajudar. Então, prosseguimos até a perfeição. Veja, isso é que eu quero falar nessa noite. Prossigamos até a perfeição. Paulo sabia que a perfeição viria. Prossigamos. Vamos avançar. Vamos caminhar. Ele sabia que a igreja, como Jesus Cristo, um grão de trigo, caiu na terra e morreu. Nas eras negras, a era de Tiatira. Veja, aquela era negra e escura. No inverno da igreja. Mas ele sabia da restauração. Viria Lutero. Veja, o Broto. Viria Wesley agora. Veja, a Borla. O Cacho. Sim, viria Pentecostes. O Cacho agora. Porém, dentro do Cacho estaria o perfeito. O grão outra vez. Por isso ele prega. O grão não herda com a palha. Ele prega o tempo da colheta. Ele fala que o grão agora é a palavra encarnada. O grão é Jesus Cristo. Não tem mais para onde ir. O último estágio é o grão. Veja, o que é o grão? É o milho se reproduzindo. O que é Jesus agora? É ele reproduzido em carne humana. Deus deu ao homem uma mulher para que ele se reproduza. Deus deu a Jesus uma igreja para que ele se reproduzisse. Mateus 25. Havia uma mensagem apontando para o alto. Eis aí, vem o esposo. Veja, o irmão Brana aponta para aquela nuvem. Fala, ali está Jesus Cristo. A cabeça. E todos nós sabemos que a cabeça da mulher é o homem. Cristo, o varão. Irmão, que Deus possa abrir teu entendimento. Toda parte masculina está representada na cabeça. A palavra é a semente. A palavra falada é a semente original.